E você tem os pais na política e acompanha, imagino, acompanha essa situação. Como é que você avalia todo esse cenário e toda essa movimentação? A situação está difícil. Eu acho muito triste, eu estava conversando com o meu pai que também está escrevendo um livro aí dos 25 anos dele. Ele me contou uma história muito interessante que ele falou, se não me engano foi isso que ele me falou, que foi a AmpaSan, assim rápido, que ele me contou. Ele estava contando na época quando saiu uma matéria na Veja, se não me engano, do PC Farias, contando umas tramoias na época do Collor. E aí o meu pai foi junto com o Zé Dirceu, pegar esse depoimento e fez o relatório, se não me engano, para a CPI ou qual era a autoridade, não me lembro exatamente, para ver. Então ele falou, parece que o Zé Dirceu aprendeu o trâmite e como é que fazia dali, entendeu? Só uma reflexão para você ver, né? Então eu acho que a opinião deles, eles devem estar bem chateados com tudo que está acontecendo. A minha opinião, eu vejo como qualquer brasileiro. Eu só não gosto dessa onda do negativismo que a gente está, entendeu? Não gosto de ver outros partidos também bancando de honestos também, porque estão todos envolvidos. Eu tenho até aquela música, tem o PT, PSDB, PMDB e o DEM, o PTB, sei lá mais o que, entendeu? Estou de saco cheio, acredito que você também. Tudo pelo poder, né? Exatamente, a gente fez até essa música, porque, desculpa, eu vejo o Nego apontando o dedo, mas está sem moral para apontar o dedo, entendeu? Então eu concordo que o Partido dos Trabalhadores, eles realmente perderam a linha, entendeu? Acabou virando uma máfia mesmo o negócio, mas é uma coisa que já vinha há muito tempo e eu acho ridículo o Nego ficar pagando uma de honestão aí também, entendeu? Porque você também fez parte dessa parada aí. Pergunta para o Azevedo mesmo aí, que ele é mais de direitão, ele está ligado na movimentação. Ele sabe também, eu não give a fuck, eu estou falando o fato, é a verdade.